Pessoal, vamos falar da falta de lítio no mundo, hein? Parece que o lítio não é suficiente para a necessidade dos carros elétricos. Isso está causando problema lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse assunto e o que o Brasil vai ser afetado por isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Marmota Valente, Tony Anarcocapi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as notícias são essas. Olha só, não temos o suficiente de lítio globalmente para atingir as necessidades de veículos elétricos. E daí eles fazem uma conta aqui de quanto será preciso de cada material, quanto é consumido hoje, 0,08 milhão de toneladas é consumido de lítio hoje, mas em 2050, para atender todas aquelas metas de carro elétrico e coisa e tal, seria necessário 0,41 milhões de toneladas de lítio para atender isso. Mas não é o único problema o lítio não, tá? O cobalto também é um material relativamente raro. Grafite não é um material tão raro assim, mas você pode ver que a necessidade vai crescer muita coisa. O níquel também é um outro metal que é relativamente difícil de encontrar, mas como essa transição para o carro elétrico não vai fazer tanta diferença assim, né? Então, esse é o problema que eles estão colocando. O que eles falam aqui? Esse outro artigo aqui deixa bem claro. O que eles falam é o seguinte, que o Biden passou aquela lei da redução da inflação. É muito engraçado isso, né? Gastar 370 bilhões de dólares para reduzir a inflação. É muita redução da inflação. É redução da inflação para caramba, bicho. É impressionante a redução da inflação que dá você imprimir 370 bilhões de dólares, né? Mas enfim. Ele criou essa lei da redução da inflação que destina 370 bilhões para incentivo a carros elétricos. E aí ele fala aqui o seguinte, né? Que, ok, a gente está adotando um modelo de eletricidade que gasta, que é mais limpo, que é mais saudável, que é mais ecológico e coisa e tal, só que os minerais que são necessários para isso são obtidos em países do terceiro mundo, em reservas indígenas, em locais em que você não tem proteção, que acabam poluindo pra caramba. Ou seja, no final das contas, se você somar a coisa toda, você está tendo um dano, não uma vantagem, né? Veja, é o que eu mencionei para vocês. Carro elétrico resolve alguma coisa? Olha, até pode melhorar alguma coisa. Por quê? Evidentemente, o carro elétrico não gera emissões de carbono, mas para gerar a energia elétrica que vai ser colocada no carro elétrico, essa energia elétrica precisa ser gerada de alguma forma. Lá nos Estados Unidos, a maior parte da energia elétrica é gerada por centrais térmicas. Então vai queimar do mesmo jeito. Você pode até dizer que uma central, uma grande central térmica, ela é mais eficiente para gerar energia elétrica do que um motor de combustão em um carro. Eu não sei não, tá? Porque o motor de combustão em carro, eles passaram por tantos avanços, por tantos estudos, que eu já nem sei se tem tanta diferença em termos de eficiência energética, não. Mas tudo bem, vamos dizer que seja, né? Que você gerar a energia elétrica nessa grande unidade, você acaba tendo uma eficiência maior energética, e daí o seu carro acaba se tornando menos poluidor, porque a quantidade de CO2 que gerou a usina térmica para gerar aquela eletricidade seria menor do que o que o seu carro em si gastaria. Mas isso é uma coisa que já começa a ficar questionável, você repara, você não está reduzindo tanto. E quando você soma isso a todo esse problema da mineração, desses metais difíceis de minerar, o carro basicamente usa aço. É basicamente ferro, alumínio, são metais que são extremamente recicláveis, você pode reciclar facilmente um carro inteiro, tirando as partes de borracha, que é um pouco mais difícil, mas o resto todo, a parte de metal, dá para reciclar tudo. Um carro elétrico é mais diferente, as baterias têm um monte de detalhes, é difícil reciclar bateria, existem estudos para fazer isso, mas não é uma coisa assim que dá para dizer que dá para reciclar 100%. Então você vai acabar tendo que explorar cada vez mais minas desses minerais e, no final das contas, pode ser que a emissão de poluição acabe sendo muito maior do que no caso do que você economizou produzindo energia elétrica em usinas térmicas. Veja, e muita gente fala assim, ah, mas aqui no Brasil não tem esse problema, porque aqui no Brasil a nossa produção, a nossa matriz, é quase toda hidrelétrica e coisa e tal. E é verdade, o Brasil tem uma das matrizes mais limpas de energia elétrica do mundo. Só que, no momento que a gente começar a usar carro elétrico de maneira ampla aqui no Brasil, porque hoje tem alguns carros elétricos andando por aí, mas ainda é a minoria da minoria da minoria, no dia que tiver realmente carro elétrico para tudo quanto é lado, a nossa matriz energética não vai servir para nada, meu amigo. Tudo que a gente tem hoje de hidrelétrica vai ser o quê? 10% da geração. A gente vai ter que gerar 90% da energia de outras fontes. Por quê? Existem outros rios que a gente pode usar para geração hidrelétrica? Sim. Ainda existe potencial de grandes usinas, principalmente na região norte. Na região sudeste, o que tem é PCH, aquelas pequenas centrais hidrelétricas. Ainda dá para fazer bastante central hidrelétrica pequena aqui no sudeste e sul do país. Mas vai chegar uma hora, meu amigo, que não vai ter jeito. A gente vai ter que recorrer. Eu acho que o ideal é nuclear. Nuclear é muito mais seguro, muito mais limpo que o resto. Mas talvez tenha que ter termoelétrica também, no final das contas. Enfim, essa questão de carro elétrico ajudar o meio ambiente é bem questionável. Eu já falei para vocês, eu acho que a minha opinião é que carro elétrico vai pegar por um motivo muito simples. É gostoso de guiar. O torque dele é muito maior que o torque do carro a combustão. Então, o carro você pisa, ele responde na hora. É muito divertido de você guiar um carro elétrico. Ele tem um computadorzinho, é quase como um celular grandão ali com rodas. Então, no final das contas, eu acho que vai pegar por isso. Não pela questão energética, pela questão ambiental, porque na questão ambiental não ajuda em nada o carro elétrico. Mas repara, o que eu quero apontar nesse artigo aqui é aquele problema da alocação de recursos que levanta lá o Mises no paper dele de 1921 sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. E é basicamente o que a gente está vendo aqui. O que o Mises fala é exatamente isso. Repara, se você deixar a sociedade livre, sem nenhuma proibição ou ajuda ao carro elétrico, é o que eu estou falando. Ela vai naturalmente migrar para o carro elétrico porque é melhor de guiar, é mais gostoso de guiar. E vai fazer isso num ritmo adequado, considerando os recursos escassos. Se um recurso é muito escasso, ele começa a subir o preço. Se sobe o preço, as pessoas tendem a alocar outras coisas no lugar. Então você acaba tendo um desenvolvimento muito mais sustentável, muito mais contínuo desse tipo de coisa. No que o Biden deu aquela comunistada normal, socialistou completamente, e decidiu ele decidir o que é melhor para as outras pessoas, ele naturalmente cometeu erro. Porque mesmo que as pessoas queiram carros elétricos, nessa visão do que é escasso, qual o preço das coisas, ele se perdeu totalmente. Lá nos Estados Unidos, o processo para fazer uma mina nova leva 10 anos, 7 a 10 anos. Aqui no Brasil deve ser até mais, com a quantidade de licença que tem que ter no Ibama, deve levar 20 anos para fazer uma mina dessa aqui no Brasil. E esse é o grande problema. Lítio, por exemplo, tem muito na Bolívia, tem na Argentina, aqui no Brasil tem muito lítio também, a verdade é essa, lá nos Estados Unidos também. Só que o problema é esse. Para você fazer uma mina dessas coisas, você precisa de licença ambiental. Ou seja, você acaba num dilema. Você acaba obscurecendo a coisa, prejudicando o consumidor final, encarecendo a coisa toda. Por quê? Porque você tomou uma decisão dizendo que você acha que é melhor para todo mundo. Políticos não sabem o que é melhor para todo mundo. Ao contrário, eles só fazem besteira. Ah, mas a questão climática é urgente. Então fica tranquilo que os preços vão naturalmente se ajustar para essa questão climática sem problema algum e a coisa vai andar de forma correta. Não é preciso o político ficar dando incentivo, tirando incentivo, proibindo, incentivando, botando meta. Não precisa de nada disso. A sociedade responde naturalmente a isso. Quando você tenta decidir essa coisa, quando um político acha que ele sabe mais do que a sociedade como um todo através da sua rede neural econômica sobre um assunto, ele acaba fazendo duas coisas. Primeiro, errando. E segundo, machucando a sociedade. Por quê? Porque a decisão dele errada vai acabar causando efeitos diversos e vai não apenas dificultar a rede neural social a encontrar a solução para aquele problema, como vai torná-la menos eficiente para aquele problema e para outros problemas também. Porque lembra, todos os preços são interligados. Todas as coisas têm alternativa. Você escolhe sempre entre duas coisas ou entre N opções que você vai fazer com o seu dinheiro. Então, nesse tipo de coisa, ele não apenas está prejudicando a indústria de carros elétricos, como está prejudicando a sociedade como um todo, a economia como um todo. É realmente uma tristeza esse tipo de decisão e é triste ver como esse pessoal verde tem demandado cada vez mais controle em cima de uma coisa que nem se tem certeza no final das contas. E mesmo que você considere que o aquecimento acontece, não se tem certeza se essas medidas vão resolver alguma coisa. É o que eu falei. Em termos de poluição, não vai mudar tanta coisa assim optar por carro elétrico. Realmente, é aquela questão que a gente já sabe a resposta dela. Comunismo só leva à miséria. Não ajuda em nada. Não resolve problema nenhum. Seja do clima, seja qualquer outro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.